Olá amigos, eu sou Ricardo Canabrava, mestre cervejeiro aqui na Vals, e estou aqui para uma ótima notícia. É a nova edição da Vals Tiradentes. Essa cerveja surgiu durante um tour que eu fazia aqui no ateliê para uns amigos lá da região de Tiradentes. Nesse tour, o Marcos, fabricante de cerveja caseira da região, me perguntou se eu conhecia o limão doce. Mas nessa conversa ele me perguntou se seria possível fazer uma cerveja com esse limão. E nós topamos esse desafio e associamos isso à grande oportunidade de fazer uma homenagem à cidade de Tiradentes, que naquele ano completava 300 anos. Foi lançada durante o festival gastronômico da cidade. Foi um sucesso aquele ano e a gente então tem editado novas versões e esse ano a 302. É uma Vite Beer típica, bem aromática, com o aroma das especiarias, do coentro e agora enriquecida com o limão doce da região. Ela harmoniza perfeitamente com frutos do mar, peixes em geral e salada. Saúde! Tchau!